Acho que a Câmara de Cinta devia-te apoiar mais do que a Luz que apoia. O Seara está-se a portar muito mal. O Seara está-se a portar muito mal. Se ele é um grande benfetista, ele havia de ter o menos o empenho para ajudar todos os jovens. E pronto, aproveitado a fazer uma pílula, sobretudo à Câmara Municipal, que há uns anos para cá devido a esses problemas que deixou de apoiar o clube, para voltar a apoiar, porque há aqui muitos jovens que merecem, que lutam aqui diariamente depois da escola e muitos outros jogadores. Pessoas, treinadores e dirigentes que trabalham aqui diariamente para ter muitos atletas a fazer desporto. Aos adeptos também. Se calhar o clube habitou o jornal, porque tivemos vários anos na liga principal, e ainda recentemente, penso que foi no meio da década de 90, ganhou-se um campeonato nacional e ganhou-se nas competências europeias. E os próprios adeptos, com esta crise de desinvestimentos, afastaram-se um bocadinho. Mas podem vir, porque os jogadores aqui podem não ter o nível que tinham os jogadores da liga, mas dão um líder em campo e são miúdos que merecem ser apoiados, e merecem que os adeptos do quebra venham ver e venham apoiar, porque todos dão o máximo dentro de campo. Falando um bocadinho da história do clube, há uns anos para cá houve uma crise grande aqui financeira no clube, porque todos já tendem risos de fechar, está com processo de governo verde, insolvência, e agora uma comissão aqui no clube para fazer o máximo de esforços para tornar o clube fiável, e são pessoas que trabalham muito aqui quase quase todos os dias e têm feito um esforço enorme para isto ficar aberto e para centenas de jovens, porque a gente dedicava a ser homens, incapazes e repareios deste ano. O clube também tem duas equipas disponíveis. Alguns ainda não têm 18 anos, começando sub-18 e jogam com jogadores adversários de 30 anos, 25, 32, com outra experiência, é bom para eles e nós estamos contentes por terem uma equipa sénior da maior parte dos jogadores do máximo aqui na casa.